Pessoal aí, show de bola, show de bola. Aí, olha os caras ali da barraca da cogumela. E aí, Badinho? É nóis, tamo junto. Pessoal aí, ó. Da onde, da onde, da onde? Casa Verde. Casa Verde, junto misturaria alemão. Casa Verde. Da onde aqui? Esse aqui é o Mala, todo mundo conhece. Olha o cara do indivíduo, ó. Da onde? Da Bahia? Da Bahia? Da Bahia? Aí, ó. Puxão dos Pipa aí, ó. Jundia aí. Trucos dos Pipa. Trucos dos Pipa, Jundia aí. Qual o nome da Mala? Nem da diferença. Qual o nome da Mala? Mala Cezão, né? Cezão, caralho. Tá o balinho frio, acaba de fazer comigo. Aí, aqui tá, olha a mão. E aí, Leomão, da cogumela, sete. A barraca dos caras, a barraca dos caras aí, ó. Aí, ó. Mano Galo aí, ó. Irmão Foch, Taipas também. Ó, Kirituba? Kirituba. Ó, Bielzão aí, aí, Biel. O Francisco Morado, cogumelo sete aí, ó. O pessoal aí, ó. Lá no fundão, lá no fundão. Lá no fundão. Lá no fundão. Quem? 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 Gigante do céu aí, ó. Mano Thiago aí, ó. Dando a satisfação, a presença aí, ó. As mulecada aí, ó. Pessoal empinando aí, ó. Só alegria, só alegria aí, ó. Barraca do Broncos ali, ó. Dando a Broncos trabalhando. Porque serei o criminoso. Enrola o dedo. Vem pro combate. Minha era da onde, legal? Por marim, vai e varão. Varo não pode. Vája Paulista. Olha, Vája Paulista representando aí, ó. As carretinhas. Esse daqui ia cortar o dedo já. Vem pro combate. Escreve. Ó, quatro, três. Botou dois dedos. Olha os bonitão aí, ó. Me cortaram na mão no primeiro festival aí, ó. Da onde, da onde? Caipas aí, ó. Olha o alemão aí, beleza, alemão? Tranquilo? Os caras não param, mano. Aqui não é. Olha a carretilha do mano aí, ó. Concentação. Da onde, da onde? Trampo da rocha. Tem que misturar nesse cão. É nóis. Agora eu vou ali na barraca dos malos. Só tem um bambambã ali, ó. Nem dava pra enxergar. Só tem bambambã aqui nessa... É, eu próprio. Eu vou preocupar. Esquinar essa barraca aqui, só tem... Ó. Eu não vou te cortar, pô. Você é imposto aí, mas só me denunciar, né, mano? Não pode, né? Esquinar essa barraca aí, só tem... Só tem bambambã nessa barraca aí, é isso? Ó. Tira foto junto ou só filma, tá bom? Ah, mano, aqui é celular da NASA. Tira foto, filma. Tira foto, filma. Faz sexo com a NASA e tudo. Pera aí, louro, pera aí, louro, vagabundo A gente faz tudo, louro Olha pra cá, você só faz hang-luz, caralho Toda foto do louro é hang-luz, olha Pessoal, aí, 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 olha Eu não quero saber de nada Quero saber que vai ser um pipa só E vocês tocam na loja de vocês, claro Pessoal, aí, olha Todo mundo junto nos traga, vai de lazer Grão de satisfação aí Obrigado pela atenção Até mais Bora pro resto